Vai começar mais um programa do mestre, direto aqui do Parthenon, da minha casa. Vamos debater a rodada do Brasileirão, a última rodada do Brasileirão. Estou aqui com meus convidados de honra aqui, Leonardo Freitas, Richard Freitas. Estou com o meu outro colega aqui, o Pitanga, de Tanguinha. Todos nós somos jogadores do Kapop, entendeu? E agora vamos debater essa rodada alucinante do Brasileirão. Todo mundo esperou, todo mundo deu resultado antes, todo mundo participou de um rolão, entendeu? E a única coisa que eu já vou começar, não tenho certeza, estou um pouco triste, né? Perdemos o Grenal, né? Aí, é complicado, mas vou passar aí para o Leonardo a palavra. Bom, hoje foi uma rodada repleta de emoções. Onde o Corinthians se sagrou-se com o campeão brasileiro. Foi merecido. Porque o Corinthians, meu colega está rindo aqui de mim, porque ele apostou no Vasco, né? Mas eu acho que ele apostou errado, porque o Corinthians, desde o começo do campeonato, liderou o campeonato, ficou na ponta de cima, foi um clube regular, o campeonato todo se manteve sempre ali na ponta de cima. E o Vasco cresceu, infelizmente, no final da competição, apesar de o Vasco ser a melhor equipe do campeonato brasileiro. Bom, eu começo com isso mesmo. Vou passar a palavra aqui para o Richard Andrews, que vai falar um pouco sobre essa última rodada brasileira. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Boa noite aos meus companheiros. Boa noite. Boa noite. Bom, para mim foi uma rodada hoje, uma rodada normal, onde aconteceram os gols em jogos que a bolinha pintava toda hora, mas não era em jogos decisivos. que o pessoal estava muito ansioso para pensar, para ver se foi gol no jogo do Corinthians, gol no jogo do Flamengo e Vasco, mas não, era gol do Atlético Goianiense, era gol do Cruzeiro, sim, saindo da zona de rebaixamento, que parece ter que foi tudo armado nessa última rodada, enquanto o São Paulo fez três gols no Santos. O Santos, como a equipe, eu acho que os jogadores titulares não jogaram a partida, já estão embarcando para a Okohama, que vão disputar lá a competição do Atlético de Barcelona. E eles têm muita chance para ganhar, mas vamos voltar aqui para o Campeonato Brasileiro. Como eu vinha falando, eu apostei hoje na vitória do Palmeiras em cima da equipe do Corinthians. Eu não assisti o jogo, você, Franco, assistiu o Grenal, que aqui de Porto Alegre estava fazendo a partida aqui em Porto Alegre, que foi o Grenal. Foi um Grenal, um jogo morno, onde o Grêmio dominou o primeiro tempo, mas não teve vontade de fazer gols. E no segundo tempo, a equipe do Inter, junto com a torcida, cresceu um pouco, conseguiu cavar um pênalti ali, que foi um pênalti, claro, um pênalti de concurso, onde o Inter conseguiu fazer o gol, mais nada na partida. E para começar, é isso aí. Passar uma palavra agora para o Alexandre, nosso convidado especial, que vai falar sobre essa rodada do Brasileirão Eletrizante. É, foi um jogo bom, o Grenal, foi um jogo para ele, só que aquele pênalti ali que o Roquebac fez, deu uma vitória para nós, Colorado, que foi muito boa a vitória, né? Respeitando todos os gremistas, que o futebol é seriedade, respeito em primeiro lugar, profissionalismo, entendeu? Então nós estamos aqui na bancada falando sobre o Grenal e o Brasileirão completo, inteiro. O Corinthians se consagrou o campeão do Brasileirão, porque mereceu que o Inter e o Grêmio tinham a capacidade de chegar até esse título. Agora eu vou passar a palavra para o mestre. Então tá, boa tarde mais uma vez, né? Eu acho que aqui, eu tô gostando do nosso debate, né? Vamos debater o Brasileirão, vamos debater os assuntos da Zupa Grenal também, né? Então assim, ó, eu acho que tudo que falaram até agora eu concordo sim, concordo com tudo, entendeu? Eu acho que sim, eu queria que o Grêmio ganhasse, claro, eu sou gremista, queria que o Grêmio ganhasse, entendeu? Mas a verdade tem que ser dita, o Inter merecia ir para a Libertadores, tá merecendo, vai ir para a Libertadores. Eu já acho que quem merecia o título era o Vasco, mas o Corinthians também fez por merecer, né, entendeu? Então, eu tô um pouco triste, mas um pouco eu tô faceiro também, né? Entendeu? E é complicado, né? Perder o Grêmio é complicado não, que significa eu concentrar na palestra, mas assim, ó, uma coisa eu digo para vocês, o Santos vai fazer feio no Mundial Intertube, vai fazer feio porque, pô, não tiveram força para nada, impressionante. Tá, mas vamos falar agora sobre o Grêmio, rapidinho assim, uma coisa que eu vi, tudo bem perder o Grêmio, eu odeio perder jogo com gol de pênalti, odeio ganhar jogo com gol de pênalti, é ridículo isso, entendeu? Mas o Hockenbach jogou mal o jogo todinho, matou todo o jogo, fez o pênalti, pô, e o Celso Hoth não tirou o Hockenbach, então, aí merece mesmo na segunda-feira não ficar no Grêmio mesmo, né? Entendeu? Eu vou passar a palavra para o Leonardo de novo, né, Leonardo Freitas. Hoje, eu vou lançar uma pergunta aqui para a bancada aqui do Arena Bortenon, nosso novo programa que o pessoal assiste em casa aí, começando hoje com uma grande audiência, grande audiência, temos só uma pessoa assistindo, o Kevin Freitas, uma grande audiência. Então, a gente vai falar que eu vou lançar uma pergunta aí para a rapaziada da bancada aí sobre o Aviano Imperador que praticamente não jogou, jogou um jogo só e é campeão brasileiro de novo, quero saber o que o pessoal acha aí, se ele vai continuar dando alegria ao torcedor do Corinthians no ano que vem ou se ele vai, talvez, sair do Corinthians, vai renovar, vai ficar, o que vai fazer, quero saber o que o pessoal acha aí. Olha, o Adriano, vou responder para tudo o Leonardo Franks aqui, o Adriano acho que é uma hipócrita, né? A gente nunca sabe quando ele está feliz, se ele está feliz aqui no Brasil, ele disse que quando ele vai para Itália ele fica triste, aí ele volta para o Brasil, ele volta para o Flamengo, o clube onde foi originado, aí ele joga dois meses, três meses, para mim ele consegue se recuperar bem, fazer os gols, voltar à boa fase, e chega no final do campeonato, ele disse que está triste e vai voltar para onde ele disse que ele estava triste lá, que é a Europa, que é a Itália, digamos assim, que é a Itália, ele volta para lá, então o Adriano é uma grande incógnita, ele foi campeão brasileiro, o Corinthians trouxe ele, mas eu não sei do Adriano se ele vai ficar, eu não sei o que se passa na cabeça do Adriano, eu sei que ele é um grande jogador e ele sempre prova isso a cada dia, nos jogos e nos clubes onde ele passa, ele sempre se destaca. E em cima disso, o Tite continuou no Corinthians? Olha, o Tite foi um treinador, para mim, injustiçado o ano inteiro no Corinthians, os torcedores pediam para ele a saída dele, se perdiam os jogos, se perdiam os jogos, quer não respeitaram todo o trabalho que ele vinha fazendo, que é a equipe do Corinthians, para mim é uma equipe muito fraca, e o Tite Gaúcho aqui do Sul conseguiu levantar essa equipe e levar essa equipe a pau de fogo, fazer partidas para não perder e conseguir ganhar com um gol de sorte, porque era assim que o Corinthians ganhava, ao contrário do Vasco da Gama, que tinha uma equipe com grandes jogadores e joga bonito, joga duas competições, foi eliminado agora para a equipe do Chile lá, que eu não lembro, eu não recordo o nome agora, no estado do Chile, foi eliminado, jogou um jogo, fez coisa que clubes brasileiros não fazem, que é priorizar as tuas competições, priorizou as tuas competições para ganhar, jogou para ganhar. então eu fico triste mesmo aqui, porque eu acho que a equipe merecedora do título era o Vasco da Gama, até passando aqui agora os gols, você pode ver, a gente não viu os gols ainda, o usamento do jogador, um golaço do Diego Souza, um golaço do Diego Souza, uma grande faça. O Ronaldinho da Uxa de esquerda, ele não costuma destacar a esquerda, já que a gente toca a esquerda, aí ia acontecer alguma coisa boa nesse lance, né cara. O Ronaldinho fez gol? Que maravilha! Que maravilha! Eu amo o Ronaldinho da Uxa sempre, mas não foi o Ronaldinho da Uxa. Não, não foi, ele deu passe. Não, não foi, ele deu passe. Nosso colega Richard de Andres falou que o Ronaldinho lançou a bola com uma perna canhota, e o gol foi do Renato Abreu, quando estávamos fora do ar, a Keren Freitas falou que o gol foi do Renato Abreu, e em cima disso a gente começa a esquentar nosso debate aqui, mas queremos falar do jogador em cima do Corinthians, já que a gente já está falando do jogo do Corinthians de Palmeiras, que foi um grande, não foi um jogo tão bom, clássico, né, que a gente não assistiu, mas foi meio sem graça, sei lá, mas vamos falar do Fábio Santos, né, o que você acha do Fábio Santos, gente? O Fábio Santos, ele não joga nada, ele estava no Grêmio e foi lá pro Corinthians ser campeão brasileiro, o que o empresário dele tem? É, é uma coisa assim que, é uma coisa do futebol que a gente nunca vai entender, né, o Fábio Santos não deveria ter saído do Grêmio nunca, entendeu? Entendeu? E daí o Grêmio deixou sair, aí o que acontece? Acontece essas coisas assim, vai lá pro Corinthians ser campeão brasileiro, e o Adriano, como a gente estava falando naquela hora, eu acho que o Adriano só tem a dar alegria aqui no Brasil, entendeu? Acho que fora do Brasil, é, fora do Brasil acho que não tem mais jeito, mas aqui no Brasil o Adriano vai dar alegria pro Corinthians sim, entendeu? E ano que vem de novo, né, vamos ver aquele clássico maravilhoso de novo, né, Inter e Corinthians, né, porque o outro time não tem condições de ganhar do Inter ano que vem, é só o Corinthians de novo pra bater um. Bom, gente, agora vamos pra Arena da Baixada, então, onde jogaram Atlético Paranaense e Coritiba. Queremos saber aí do nosso colega Alexandre, apesar de não ter assistido o jogo, o jogo foi 1 a 0 pro Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense acabou não saindo da zona de rebaixamento, e porque o Cruzeiro ganhou seu jogo sobre o Atlético Mineiro, e o Coritiba ficou fora da Libertadores. O que que você tem a dizer sobre isso aí Alexandre? Na metade do Brasileirão até o Cruzeiro vinha bem, né, o Cruzeiro vinha bem, vinha liderando o campeonato ali, liderou umas duas, três vezes, daí eu achei que o Cruzeiro tava com o time pra ser campeão, mas depois começou a perder, a perder, a perder, a perder e é aquilo, né gente, a gente sabe que lá em Curitiba, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro também, é isso aí né, Atlético Paranaense, Curitiba, Curitiba, então é um time que a gente tá, é, é um time de ponta, que tão sempre chegando, entendeu, e essa do Cruzeiro eu achei que ia cair, mas hoje eles provaram que vão continuar na primeira divisão e vão incomodar, e vão incomodar, então em cima disso também a gente voltando aqui pro sul, pro Grenal, eu achei assim ó, que o Inter teve chance de ser campeão, ser campeão e não soube, não soube tirar proveito disso, entendeu, mexeu errado ali, mexeu errado aqui, entendeu, vários jogadores bons, daí quando vê é isso aí né, quem não ganha perde, e hoje aconteceu, entendeu, o Grenal foi pra mostrar pra nós aqui do sul que alguma equipe tinha que estar na Libertadores, mas podia estar as duas, podia estar as duas equipes na Libertadores, porque são equipes melhores do que muitas que estão na tabela de classificação ali. Eu concordo com o Alexandre, o próprio Botafogo fez uma grande campanha, ficou lá em cima, e o Caio teve um trabalho, acho que, muito importante na equipe do Botafogo, porque eu matei o Botafogo disputando o título, e o Botafogo, pra mim, na minha opinião, vai estar disputando a zona de ramaixamento lá embaixo, disputou o título, mas continua o nosso debate, já vamos passando em todos os estados, já vamos lá pro jogo do Atlético Goianiense e América Mineiro, que foi 5 a 1 pro Atlético Goianiense, queria saber aqui do nosso colega, Richard Dianos, que começou nessa partida aí, desse placar, esse jogo aqui não valeu nada, na verdade, um comentário curto, por favor aí, Richard Dianos. Primeiramente, vamos voltar ali, você falou ali do Botafogo, eu concordo com você, que fez uma... ele empolgou, mas no final, no final desapontou os torcedores, que estavam ali brigando pelo título, mas no final não conseguiu nem classificação para Libertadores, então discordo um pouco, tanto que o Caio Junior caiu antes aí, né, então só provou o que você falou também, que não era uma equipe que tinha um grupo pra se manter bem na tabela durante toda a competição, como não aconteceu. Agora vamos falar do jogo, Atlético Goianiense, eu não sei contra quem, jogo contra quem. Atlético Goianiense e América Mineiro, 5 a 1, Atlético Goianiense. Olha, cara, eu não quero nem comentar esse jogo, cara, duas equipes sem tradições, nenhuma. O Atlético Goianiense, eu nem sei que você não ficou. Turismo? Deve ter ficado ali, isso aí, turismo passeou na competição, não quis cair, mas não brigou por nada. E o América Mineiro só fez uma coisa na competição, ganhou alguns jogos ali, dos líderes que estavam liderando, ganhou um jogo, empatou um jogo com uma equipe também aqui do Grêmio, incomodou, tirou pontos importantes de clubes que estavam brigando ali por algo mais na competição. É verdade. Sim, Gil, a gente perguntar para os colaboradores aqui da bancada se eles concordam. É que normalmente o time que vem da segunda divisão sem tradição, sem nome, normalmente esses times, né, eles sobem e não conseguem se manter, né. E o que eu questiono é o Atlético Goianiense que conseguiu se manter na primeira divisão, um time sem torcida, um time sem tradição e se manter na primeira divisão do nosso campeonato, inclusive com o Atlético Paranaense e uma equipe grande sendo rebaixada. É verdade, muito verdade, tá certo. É, pois é, esse tipo de coisa no futebol a gente sempre vai ver, né. O Botafogo ano passado fez a mesma coisa, embalou, chegou na rota final, não segurou a sua vaga. Pô, aí deixa o torcedor triste às vezes, né. O Grêmio podia estar indo para a Libertadores hoje, o Inter podia ter sido campeão brasileiro hoje também, mas, pô, o campeonato estava fácil para ganhar. Porque, na verdade, o ano todo foi assim, o Corinthians foi, parou. Qual é o outro time que foi também, deu uma parada? O Palmeiras estava indo bem, parou também, entendeu? O Palmeiras teve um grande primeiro turno, ficou em destaque o primeiro turno todinho. Começou o segundo turno, perdeu 11 partidas sem ganhar e na décima segunda foi ganhar. É, mas é isso aí, é isso aí mesmo. E agora também eu queria agradecer a bancada aqui, já que a gente está na mesa esportiva, queria agradecer também a agonizada do Kapop, da Marcia, aqui do Parthenon, que é o nosso time, é o time da casa, a gente não tem porque mentir isso para ninguém, entendeu? E nós temos o grupo, de novo, temos formando, está entrando jogadores novos, está entrando o talento, tem uns 3, 4 Muri ali, tem Mateus, tem o irmão do Júnior lá, que eu me esqueci o nome dele aqui. O Guilherme, o Maurício. São jogadores bons, qualificados, mas vão ter a hora certa deles jogarem no grupo Kapop, entendeu? E tem muitos jogadores ali que agora estão para voltar, como o Claudio, o Charles. É, eles estão de volta, só que eles estão um pouco devagar. Também temos o Guerron agora, que fez o último gol agora, temos o Neno, temos o Lê, temos o Chu, entendeu? O Tanga, que sou eu, é um grupo gente, entendeu? A gente está aqui, a gente quer o Kapop, nota 10. A gente quer estar comentando aqui na mesa, é Kapop. A gente é Kapop, a gente é Kapop. Grenal e Kapop. Grenal e Kapop, entendeu? Então a gente não vai estar falando de tudo, que a gente vai se esquecer de alguma coisa. É verdade. E pode cobrar em nós. Eu quero a palavra aqui um minutinho, até assim, falando, voltando ali a tecla do Kapop e do Grenal, assim. Não, o Grenal hoje foi um jogo bem pegado, o Grêmio não queria perder o Corinthians, deu para perceber isso, né? Eu comparei. Mas o Grêmio errou muito, na minha opinião, o Grêmio errou muito passe ali, que não devia, demorou um pouco. É, o Fabio Rochenbach, que matou muito a jogada, né? E demoraram muito para bater a gol, entendeu? E o Inter, o Inter realmente tem um time mais qualificado, um pouquinho mais qualificado que o Grêmio. Eu acho que, eu acho, na minha opinião, acho que o Inter tem um time bom, sim, para ganhar do Inter, para ganhar do Grêmio tranquilo. Mas hoje foi um dia que eu acho que o Grêmio não merecia perder aquele jogo ali. Era um empatezinho amigo, e o Inter até merecia para as Libertadoras, mas hoje o jogo era mais para o empate, assim, do jeito que estava. O empate, é verdade. Eu acho que não mereceu perder o jogo, assim. Obrigado. Bom, gente, bom, gente. Bom, gente, saindo um pouco aqui da nossa... E aí? Depende dos outros resultados. Hein, pessoal? Saindo um pouco aqui da nossa aldeia aqui, vamos para Minas Gerais agora, que a gente está dando um pulo em cada estado. Aham. Vamos falar um pouco sobre o Cruzeiro Atleta Primeiro, que eu me recordo quanto é que foi o jogo. 3x0 para o Reis. 3x0 para o Reis. 3x0 para o Cruzeiro? Para a Mico. A gente vai passar a palavra para o Matheus, nosso jogador júnior do Caprop. Queremos saber dele o que ele acha sobre o Cruzeiro ter escapado na última rodada da zona de rebaixamento. Cruzeiro é uma equipe de tradição. O que ele acha disso? Eu acho que o Cruzeiro tem um time para ter saído da zona de rebaixamento. O resultado não foi bom para as outras equipes que estavam lá em cima, tá? O Cruzeiro é um time que não devia estar ali embaixo, eu gosto muito do Cruzeiro. E é isso que eu tenho para falar aí. E até aproveitando aqui um pouquinho esse momento, a gente não está com a nossa assessora aqui que lida no computador, a Kelly, que vê os e-mails que vai chegando. Daqui a pouco ela está chegando para ver os e-mails, os twitters, para ver quem está mandando. Pode acessar. E falando da Kelly, a Kelly está chegando. Vem Kelly, vem Kelly. Kelly está chegando aqui agora. A nossa assessora que vai ler os e-mails aqui, ao vivo, boa noite. Vamos Kelly, vamos Kelly. A gente precisa de ti. Boa noite Kelly, boa noite Kelly. Boa noite Kelly, vai ler os twitters ali agora. A Kelly também é gramista. Para ver o que o pessoal está mandando aí para nós. Pode acessar o nosso site aqui que a Kelly vai estar conferindo ao vivo aqui. Nós vamos estar online. Por favor, pessoal, e-mail www.arenapatenoncasacesar.com.br Pode mandar os e-mails aí. Vamos dizendo o que vocês estão achando de saudade, o que vocês estão achando do programa. É nosso primeiro dia. A nossa audiência, como eu falei, está ficando melhor. A gente tem agora, no momento, nenhuma pessoa olhando, mas poderá aumentar, né, gente? Durante alguns tempos aí, né? Com certeza, com certeza. Mas agora podem mandar os e-mails aí, www.arenapatenoncasadocesar.com.br E outra coisa, até aproveitando, os guris também tinham montado um time de salão, entendeu? Daí o nome era Se Querendo, entendeu? Se Querendo. Se Querendo. Por isso que a barca afundou. Mas sabe que tudo bem que continua. Daí quando veio, o time desmanchou. Mas não perdeu um jogo. Não perdeu um jogo. Você tem que dizer. Então, só que agora estão remontando de novo o time, né? Eu vou passar pro Richard agora pra falar um pouco sobre isso. Não, a gente... A prioridade aqui até era o campeonato brasileiro, mas... Como o meu colega Danga aqui vem falando sobre o Kapop, que é da... Que é o time aqui da família mesmo, da Vaza. Já saindo do profissional, do futebol profissional. Então, a gente vai falar, né? A gente montou um time aí de salão, onde o Siqueira era o patrocinador, era o cara que chegava pra frente. Mas ele não cumpriu com todas as suas obrigações e acabou deixando a equipe. A equipe não se desmotivou. Ganhou as duas partidas, uma com ele jogando, a outra sem ele. E a equipe ainda tem tudo pra continuar essa brilhante caminhada como começou. Ainda mais com a volta ali do centroavante, Chu. Que sou eu, no caso, né? Que tô me recuperando aí de uma lesão. Que é tu, né, Chu? É tu, né, Chu? Tô me recuperando de uma lesão na fábrica. Se eu quiser, vou voltar a jogar ainda nesse mês. E já temos acessando aqui já pra quem quer mandar ao vivo, online. A Kelly já tá na nossa bancada aqui, vendo os e-mails aqui. O site do Kapop. O site do Kapop. Você pode entrar tranquilamente no blog do Kapop. É www.kapopfc.com. Não, blog. .blogspot.com. Isso. Tem que dar direitinho, cara. www.blogspot.com. Bom, gente. E voltando, né, pessoal? Chegou alguma coisa de recado aí. Fala que chegou, cara. Ah, tá lotado na sua carreira. Opa! Tem bastante dinheiro, ó. Esse é bom. Caralho, tá lamentado, né? É. É. É mesmo, tá? Pô, tem o nosso aqui, o nosso, o nosso, o nosso internauta aqui. Deixa eu conferir o nome dele aqui. Alex Farias. Uhum. Alex Farias. É isso, Kevin? Alex Farias, né? O que é que ele mandou aí, Kevin? O que é que ele mandou? Fala aí, Leonardo. O que que ele botou aí pra nós aí? É. Ele tá se referindo aqui, ele tá se referindo ao lance do pênalti. Pênalti de Oscar, de Otávio Hockenbach em cima de Oscar. Ele está fazendo a pergunta aí para o Alexandre. O que que ele acha? Se foi pênalti ou não foi pênalti? Olha, primeira... Primeira vez assim que eu vi o pênalti, eu achei que foi pênalti. Mas depois eu olhei nas imagens e vi que não foi pênalti na raiva. Eu achei que ele deu um tranco ali e o cara, ele fez um lei. Ele me deu um lei. Ele criou um pênalti em cima daquilo ali. Não foi, mas ele soube mostrar pro juiz, olha, isso aqui foi pênalti. Ele se atirou certo dentro da área. E aí eu achei que o Nugrenal ganhou naquele lanceiro de pênalti. É, é verdade. E tem mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta aqui do internauta aqui. Internauta Rodrigo de Belo. Ele está perguntando aqui para o Richard de Anjos. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. Quem ele acha que o Paulo Odônia anuncia amanhã como treinador do Grêmio? Olha, tem informações, não posso dizer a fonte, né, que o Luxemburgo está vindo do Rio amanhã. Chegando em Porto Alegre e se dá um pré-contrato até meados de dois anos para defender a equipe do Grêmio aqui do Sul. Sendo que a gente sempre soube que o Luxemburgo gosta de trabalhar mais no centro do país, como no Rio e em São Paulo também. Mas eu acho que esse ano ele vem para o Grêmio e eu vou dizer agora que ele vai dar certo. Uma grande contratação aí. Eu até, falando do pênalti ali, eu se eu fosse juiz, é um lance que se eu, não se eu fosse juiz, mas eu acho que se o juiz não desse pênalti, gol, tranquilo. E como o juiz deu pênalti, gol tranquilo também, na minha opinião. Acho que tanto faz se desse ou não desse pênalti, estava bem dado, entendeu? E aí o seguinte, o que me deixa meio triste isso aqui que é, pô, o D'Alessandro nas finais do Gauchão bateu todos os pênaltis da mesma maneira, né? Hoje até ele bateu no mesmo canto, mas foi rasteiro por baixo. Aí o Vitor deu três passos para frente para pular na bola. Pô, ele tinha que ir para o lado para pular na bola, esperando a bola no ângulo. Que nem o D'Alessandro bateu nas finais do Gauchão, né? E que nem bateu no outro Grenal, porque o D'Alessandro também fez gol no Grenal no primeiro turno do Brasileirão. Foi no ângulo naquele canto. Aí o Vitor foi para frente. Se o cara vai chutar no ângulo, ele já tinha que ir para o lado para o ângulo. Aí o cara chupou embaixo ainda, tudo bem. Aí o Vitor até tomaria o gol, porque ia esperar o gol lá no ângulo. Ia tomar o gol. Mas pelo menos ele se preparasse para ir para o lado, não ir para frente. Aí matou, né? Vou corrigir aqui o nosso colega de bancada, Alessandro de Franks. Falou que o gol foi no primeiro turno do Brasileirão. Não. Primeiro turno do Brasileirão, o Indy fez o gol. Ganhou dois a um, o Indy fez gol de cabeça. Verdade, verdade. Isso aí foi no gauchão, na última partida dentro do Olímpico Monumento. Verdade, verdade. E aproveitando aqui também para a bancada que eu quero falar, que hoje falta um comentarista aqui, que hoje ele está trabalhando, que é o César, o canal. Grande César. Grande César. Que foi o goleador lá na estalagem. Um time do Estrela com 32 gols. Com 30 e poucos gols, 40. Hoje ele está faltando, mas semana que vem nós já vamos ter ele na bancada aqui para falar que ele entende muito de futebol, entendeu? E é uma pessoa que a gente, que a gente almeja ele. É uma pessoa querida. Não, desculpa Alexandre, eu vou dizer que a gente tinha concluído. Não, não, não. Concluiu? Desculpa aí. Boa lembrança aqui do nosso colega de bancada, que é o Alexandre, aqui do seu César, né? Que é um comentarista que não pode comparecer hoje na estreia. A gente tem mais uma pergunta aqui. Um abraço para o César. A gente tem mais uma pergunta aqui do Ianataú. Oi, Ianataú. Lá de São Borja. Oi, Ianataú. Um abraço, pessoal. Um abraço, um abraço para vocês de São Borja aí. A gente... Você adora? A gente sempre pede bagulho e a gente compra. Ele pergunta em questão do... Pergunta para o Alexandre aqui em questão do jogador Dagoberto. Se realmente esse jogador está acertado com o Internacional de Porto Alegre? Bom, esse jogador Dagoberto vai começar a temporada no Inter. A pré-temporada vai começar. Deu o início. O Inter vai conseguir trazer. Vai... O Inter vai romper todas essas barreiras. E o Dagoberto é o atacante que vai dar junto com o Leandro Damião, o Adalessandro, o Andrezinho e o Oscar. Eles vão dar libertadores para o Inter ano que vem. Ano que vem... Eu sou gremista. Mas a verdade tem que ser... Ano que vem o Inter é 30 Libertadores e bimundial. E o Grêmio nunca mais vai chegar nesse... Deixaram, né? É aquele papo, né? Como é que se diz aqui? Quando tu está jogando o jogo... Aí como é que é? Não pode dar luz para cego, né? Deram luz para cego. Estavam cegados. Nunca tinham ganhado Libertadores, mundial nem nada. Estavam cegos, né? Deram luz para cego. Agora vão ser tri. Vão passar a gente. Na minha opinião, né? O Dagoberto é o cara certo pro Inter ano que vem. Pô gente, tem mais um aqui, internauta aqui. O nosso amigo Dovas. O Dago Santos Martins. Ele pede que... O grande Dago do Capop. Ele pede pro nosso comentarista a gente de antes. Mandar um abraço aí pra ele, pra família dele aí. O grande Dago, manda então aí um abraço aí. Agradecer pelo carinho, pela audiência. Mandar um abraço aí pro Dago Santos Martins. Para toda a família dele lá e o Toy, lá nosso grande treinador do Capop. O grande Toy, um abração. Toy fez um trabalho bom no Capop esse ano aí, né? E que pena que não deu muito certo os nossos resultados. Mas um grande abraço lá pra família do Dor lá. Então sempre que a gente... Lá são capopianos. Lá são. Sempre foram e vão ser. Né? E eu acho que... Que... Olha... Eu não consigo, mas ainda eu continuo um pouco triste com o resultado do Grenal. Porque na real não adianta. O gremista quer botar água no chope do Inter. Não adianta. Vai ser assim sempre. Mas tem uma coisa muito importante, né? Hoje a gente... A gente aqui em casa sempre faz os resultados antes dos jogos. E sempre faz os resultados antes do campeonato, né? Mas hoje eu notei que nós erremos. Nós erremos os simples resultados das partidas. E nós costumamos sempre acertar e sempre sair como ganhador aqui, né? Mas nós erremos. Mas eu sei porque nós erremos. Só porque nós erremos... Hoje nós fizemos resultados como a gente queria que fosse. Como terminasse a rodada. Não foi aquele resultado assim, baseado naquela teoria do futebol correta mesmo. Entendeu? Porque a gente errou. Poxa, deu o bola fora aqui nas previsões, né? E aproveitando até o momento disso aí que tava falando de Toya e Kapop. E treinador. Kapop também dá atrás do treinador. Que o Moreno tava pra vir. Mas vem quando quer, quando não quer. E o Kapop precisa de um treinador que vem em todos os jogos. Pra manter, pra saber quem joga e quem não joga. Pro grupo quando entrar numa partida, num campeonato. Se é aquele grupo. Não tá mexendo três, quatro jogador que destrói um time. Três, quatro jogador trocar num primeiro ou num segundo tempo. Passar a palavra pro Richard. Queria fazer uma pergunta aqui diretamente aqui pro Oronelardo. Banho de bancada aqui. Eu queria saber pra você quem é o craque do Campeonato Brasileiro. Se ele está na equipe que foi campeão da Corinthians. Não, a equipe do Corinthians é uma equipe, eu acho que não está na equipe do Corinthians. Porque a equipe do Corinthians é uma equipe sem aquele individualismo. O Alex chegou no meio do campeonato e fez grandes jogos pela equipe do Corinthians. Mas, sem dúvida, o jogador destaque do Campeonato Brasileiro disparado. Se chama Neymar do Santos. Fez uma divisão de gala, mais uma vez. E mostrou pra todos que, realmente, ele é o nosso novo fenômeno do futebol brasileiro. Renovando o contrato com o Santos, ficando no Brasil, querendo jogar aqui no Brasil. É um mito, é um mito. 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 Só o Etrek conseguiu ser o melhor do mundo jogando no Brasil. E ele está se candidatando para isso também. Exatamente. E dependendo do resultado do Mundial Interclubes, ele poderá levar esse... Vai levar. Esse caneco aqui. Vai levar, vai levar, vai levar. Aproveitando e a pergunta do Richard, a gente tem aqui uma pergunta do internauta aqui. O internauta aqui, o internauta Aroaldo, Aroaldo Pérez. Ele é do Rio de Janeiro. Pô, terrinha boa! Mas ele chega lá e sempre pega o... Desce uma aguinha de coco lá e ele chega lá, gente. Além dele ter achado que o... Ele queria saber dos amigos da bancada, do... Queria falar sobre o seu atiraria do Campeonato Brasileiro, né? Onde o Borges estava com 15 gols... Não, desculpa. 12, 12 gols na frente do jogador Fred. E o jogador Fred chegou no final do Campeonato com um gol a menos que o Borges, né? Um golzinho só a menos que o Borges. Todo mundo no meio da roda do Campeonato já dizia que o Borges era um goleador do Campeonato Brasileiro. E o Fred fez um gol de empate hoje com o do Botafogo e ficou a um gol só do Borges. E se é verdade, ele pergunta também se é verdade que... Meu, se é que vocês concordam que Mano Menezes ressuscitou o Fred, né? Porque o Mano Menezes levou o Fred pra seleção, mas o Fred não estava fazendo nada. E o Fred terminou o Brasileirão nesse grande... Boa lembrança, né? Boa lembrança. Posso começar? Posso começar? Não, eu acho sim que o Fred é um jogador que eu particularmente... Eu gostava dele no primeiro clube que eu vi ele atuando. Que ele atuava no jogador versátil, jogador rápido. Que era no Cruzeiro. Cruzeiro de Minas Gerais. Depois, vendo o Fred voltando, indo pra Europa, voltando pro Brasil, não era mais cima do Fred. Mas ele vem provando, e ele vem provando, não falando, ele vem provando fazendo gols. Que é o que o centroavante tem que fazer. E ele vem a três campeonatos brasileiros. Um, que eu acho que o Leonardo lembra que ele praticamente ajudou o time do Fluminense sair do rebaixamento, fazendo os últimos gols, dos últimos gols importantes das últimas partidas. Então, digamos que ele vem provando. Tanto lá embaixo, como lá em cima. Ele é um jogador decisivo. É, é um jogador. E fazendo justiça também, assim. O Neymar é um grande jogador. Todos nós já subimos com o Neymar. O Neymar vai dar a Copa do Mundo de 2014 do Brasil. Vai dar. Nós já subimos. Ele é o cara. Mas vamos fazer justiça também. É um grande nome do Diego Souza, do Vasco, né? Eu sou um que não queria ir no Grêmio no início do ano. O Grêmio tentando trazer ele. Eu não queria. Eu não, não. Deixa esse cara de lado. Pô, o Diego Souza arrebentou esse ano jogando. De uma oculta forma. Foi que nem o Borges. Ele tava aí parado. Eu queria a cabeça dele. Mas qual o motivo, mestre? Qual o motivo, mestre? Que você não queria ir no Grêmio? De zoom! Eu achava que o Diego Souza... Era uma piada. Que tava todo mundo enganado a respeito dele. Que ele só tava mentindo. Só tava mentindo. Só tinha que ele chutasse forte. Fez aquele golaço pro Grêmio. Mas só que esse ano eu vi o cara joga mesmo. Joga futebol de camisa 10. Ele merece, sim. Merece. Tá do lado do Neymar ali. Como vice do Brasileirão ali. Do melhor do Brasileirão. E aproveitando o negócio do Fred também, que é o Richard, ele tava falando ali. O que que acontece? O jogador gosta que o técnico passe confiança pra ele. E a pessoa indo pra seleção. Ali é o mito do jogo. Ali é o mito do boleiro. O boleiro gosta daquilo ali. De tá na mídia, de seleção. Quando ele chega no clube dele. Ele faz igual o Fred. Igual o Damião. Igual o Borges. E vários outros jogadores. Ele chega ali e bota a bola pra dentro. Gostei. Eu concordo plenamente com você, Alexandre. Entendeu? Como é que é? Bom, queria botar no ar aqui que chegou uma mensagem pra mim aqui agora. Chegou uma mensagem muito importante pra mim aqui. Depois eu quero falar. Olha, uma mensagem muito interessante aí, pessoal. Vou botar no ar aqui pra todo mundo. Deixa eu só chegar aqui agora. Deixa eu só chegar aqui. Como o Richard já tinha dado a informação há poucos tempos atrás, Wanderlei Luxemburgo vem para assinar o contrato com o Grêmio mesmo. E parece muito forte essa mensagem aqui. Ele tá embarcando pra cá amanhã. E estamos sabendo também que foi a pedido do jogador Kleber. Ele entrou para o Wanderlei Luxemburgo e fez esse pedido. É uma informação que eu queria dar no ar aí pra todos aí. Tá, uma informação muito importante. Eu ia tocar nesse assunto agora até, né? Eu tô gostando desse esquema aí. O Paulo Pilates tá trabalhando lá em São Paulo. Trabalhando duro. Com certeza ele tá tentando o Tite, tá tentando o Luiz Felipe, tá tentando o Wanderlei Luxemburgo, né? Eu acho que fica pelo Corinthians mais um ano. E tem essa situação que o Fábio Júnior também. Ele se achou no Tite, eu acho que fica um pouco no Corinthians. Ele acertou o grupo. E tem essa situação que a imprensa tá dando como certo aqui a contratação do Caio Júnior, né? Eu não tô confiando muito, sabe? Mas eu no meu grande ver, o Grêmio sempre se deu bem quando trouxe treinador da aldeia. Só que naquele momento, quando o Grêmio trouxe o Mano Menezes, trouxe o Tito, eles estavam ganhando alguma coisa. Eles estavam fazendo sucesso com os times pequenos aqui do nosso time gaúcho. E nesse momento não tem nenhum treinador em alta. Mas mesmo assim, eu queria muito o Julinho Camargo iniciando esse trabalho no Grêmio. Eu queria que a direção do Grêmio surpreendesse a todos. Botasse o Julinho Camargo. Agora deu o início do Julinho Camargo pra dar moral. E eu quero fazer só uma perguntinha aqui rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta com o nosso Matheus aqui. O que você achou da contratação do Kleber no Grêmio aí? O que você tá achando dessa contratação? Bom, um grande jogador. Um jogador que tá vindo pra decidir lá dentro da área. Que todo mundo quer. Ele joga a bola, né? Todo mundo quer ele no Grêmio. Porque é o cara que decide dentro da área. É isso. O cara que joga a bola. Sobre o Kleber, eu já tenho outra visão. Eu acho que o torcedor vai pegar muito na cabeça do Kleber. Por quê? Porque ali no Grêmio tem jogador que ganha 100, 150, 200, 300 mil. O Kleber vem e vai passar a ganhar 500. Então, é o que o torcedor do Grêmio tá falando. Quando o Kleber não fizer um gol, eles vão jogar o balde nele. É verdade. Eles vão jogar o balde nele. Por quê? Porque eu acho que dentro do Grêmio e do Inter, eles têm capacidade de ter guri bom, talento, como tem no Inter e tem no Grêmio. Então, nós não precisamos ir lá comprar um jogador de 500 mil, que dá pra nós lapidar um jogador tipo, que nem o Matheus. Vamos lapidando ele, vamos lapidando ele. Ah, vamos comprar o fulano. Não vamos comprar nada. Tá aqui? Tá aqui em casa. Em casa nós temos jogadores. Nós temos categoria de base pra quê? Pra botar pra fora? Ó, o grupo tá faltando. Não deu esse jogador, vamos pôr outro. Daqui a pouco vai dar. Mas hoje em dia o que acontece nos trabalhos da categoria de base vem se destacando sempre é a do Santos, né? Que sempre surgem ótimos jogadores. Antes era do Grêmio, com grandes jogadores como o melhor do mundo, né? Por enquanto o Ronaldinho Gaúcho aí que vem, mas ultimamente eu não lembro de um crack, de jo... Crack, sim. Grandes jogadores, sim. Mas crack mesmo, que nem o Ronaldinho Gaúcho, assim, desse nível, no Grêmio particularmente. Porque tem muita aquela coisa que lá no Grêmio eles pegam o filhinho de papai, né? E não bota aquele cara que joga, que joga bola, por exemplo. O cara, por exemplo, tem jogadores lá no Grêmio que tão ganhando 10 mil, 20 mil, que não jogam. É a mesma coisa que joga um jogador nosso aqui. Que da Vila, que da Vila. Que joga no Kpop, que joga nos nossos clubes. Que paga 50 reais pra jogar por mês. Que paga pra jogar. A gente não tem um volante, a gente não tem um atacante. Olha o Grêmio hoje, o Grêmio hoje no Granal, jogando com dois atacantes. Pra mim, esses dois atacantes são uma piada. Uma piada. O argentino, aquele que pra mim pode fazer as malas dele hoje e ir embora, ele não vai fazer falta nenhuma. Ele não se trozou com a equipe, não se trozou desde quando chegou. Fez um gol contra o Flamengo e aquilo ali pra alguns, pra outros, foi a maravilha. Pra mim, não. Eu trabalho com os pés no chão. Eu trabalho com o dia a dia. E o dia a dia, ele não é um jogador pra vestir a camisa do Grêmio. O André Lima, a mesma coisa. O André Lima é um jogador que faz gols. Aí a torcida começa a achar que o André Lima vai fazer. O André Lima não tem condições de decidir uma partida. De fazer uma coisa nova dentro da partida. O que o gladiador tem. E o gladiador foi contratado. O gladiador é um grande jogador. O Pitanga falou certo ali dos 500 mil reais. Isso eu não digo nem muita torcida. Eu digo que os companheiros de equipe poderão ficar com ciúmes. Mas isso aí não pode ter. Porque pra mim, salário é salário. Vamos entrar no campo quem vai jogar, quem vai jogar. Mas eu digo assim, o gladiador pode queimar a minha língua. Mas ele é um grande jogador que eu conheço no dia a dia. Ele tem potencial pra botar o Grêmio na Libertadora de novo. Fazer o Grêmio ganhar a Copa do Brasil. E se for o Caio Júnior, eu acho que o Caio Júnior vai conseguir manter os jogadores sem ter esse lance de ciúmes aí. Entre eles ali. Porque vai ter que ter um treinador ali com pulso firme. Pra não deixar isso acontecer. Vai chegar no salário do Kleber, essas coisas. Eu acho que o Caio Júnior tem esse perfil. Pra conseguir coordenar um grupo do Grêmio com jogadores tão importantes como Douglas, Hockenbach e Kleber. Dobra de Hockenbach, exemplo, 250 mil. E Kleber, 500 mil. São jogadores quase do mesmo nível. Pra mim, o Caio Júnior, eu vou falar agora aqui já. O Caio Júnior me lembra aí. Eu quero que me lembre um título que o Caio Júnior ganhou. Falando no Caio, de expressão. Ninguém me lembra da bancada aí. Não, não. Só regionais. Regionais e lá no Qatar, né? No Qatar, lá fora que ele ganhou esse título lá. Ele ganhou no Qatar. Mas o que é o Qatar? Vamos dizer assim. O Qatar e os jogadores vão lá pra quê? Pra fazer o pé de meio. Pra ganhar dinheiro. Dizem que lá eles vão precisar treinar. Então não me vale. O Caio Júnior pra mim é um treinador que não está ainda no perfil ideal para o Grêmio almeja ano que vem. Que é voltar a ganhar títulos. Não o título gaúcho, mas sim títulos importantes. Exatamente. E até completando agora eu quero falar sobre o Sócrates. Que fizeram uma homenagem nele no jogo contra o Corinthians e Palmeiras. Que fizeram uma homenagem pra ele. Olha o Sócrates. Foi um mito pra nós também no futebol. Doutor Sócrates. Jogou muita bola no Santos, no Brasil, na seleção brasileira. É... O Brasil não era pra ganhar. Tinha o melhor time do mundo na Copa do Mundo de 82 do Brasil. E não ganharam, né? Tinha muito cara bom se telesantando um baita de um treinador também. E só deu o zebra. Só deu o zebra naquela Copa do Mundo de 82 do Brasil. Então a gente está mandando aí nossos pêsames para a família do Sócrates. E que tudo... A vida... A vida sai de frente, né? E eu quero... Eu quero pedir umas palmas então pro Sócrates aqui. Eu quero falar aqui rapidinho. Eu quero falar aqui rapidinho. Nosso programa está chegando no final agora. Cada um vai dar essa última mensagem aí. Não chegou mais nada antes de meio, cara. Cada um vai dar sua última mensagem agora. O programa está no final. Então assim... Eu sou o Alessandro, né? É o programa do mestre. Eu sou o mestre. Eu sou o Alessandro. Sou presidente do Capop. Sou jogador do Capop, né? Mas eu já vi que os mestres aqui são eles. Porque eles deram um show de bola aqui no nosso... No meu programa. Eles arrebentaram com a boca do balão. Eu pessoalmente... Eu acho que eu fiz uma participação até muito baixa do nível nesse programa, né? Mas o Leonardo, o Richard, o Pitanga aqui me salvaram nesse programa. Eu agradeço a vocês aí por ter participado. Cada um vai dar sua mensagem agora. Eu agradeço aí, ó... A toda a pessoa que acompanhou nós. Parabéns lá pro Corinthians. Parabéns pro Inter Nacional por ter conseguido a vaga da Libertadores. E mereceu. Acho que mereceu. Eu queria ganhar o Renal. Mas o Inter mereceu a vaga. Agora eu vou passar a palavra lá pro Richard. Cada um vai dar sua última mensagem aí pra gente poder encerrar o programa. Eu queria só agradecer aí pelo convite. Eu espero poder participar mais vezes aqui. Foi um ano, realmente, um ano para o Grêmio, um ano pra esquecer. Pra botar fora, jogar fora, amassar no lixo e tocar fora. Agora é o planejamento. Já começou com a contratação do Kleber. Com certeza, uma jogada de marketing aí junto com a Arena, né? Que é o Gladiador. Agora já tô tentando o Luxemburgo, que é uma... Que diz o Leonardo aqui que recebeu uma mensagem que ele vai acertar hoje. Então o Grêmio tá começando, ao meu ver, com planejamento. E isso é muito importante para o futebol da cena. Isso. Tem que ter planejamento no futebol. Para o Inter, foi um ano que o Inter conquistou o... O Inter conquistou o combate Gaúcho. Ganhando o último jogo do Grêmio, que ninguém esperava. O combate Gaúcho e conquistou outra competição também que inventaram que eles ganham. Eles ganham uma competição antes aí do ano que vem. Tem que pagar. Como é que é? A Copa Sul-Americana? É. Não é? A Copa. A Copa. A Copa também é. A Copa também é. A Copa também é. Mas agora o Inter conseguiu uma coisa que, para terminar o ano, é importante. É importantíssimo. O Inter conseguiu os clássicos. Para comprar Libertadores da América, do ano de 2012. Muito bom. Então o Inter terminou o ano, digamos, melhor que o Grêmio. Melhor que o Grêmio. Melhor que o Grêmio. O Inter terminou a competição. Mas agora eu queria agradecer aí e falar assim que... Eu espero, como um apaixonado pelo futebol, deixar claro que eu espero que todo mundo assista. Assista uma partida aí que eu acho que os meus comentários já vão concordar comigo. de Santos e Barcelona. Que a gente não pode esquecer. Porque se os dois times chegarem aqui, vai ser um jogo fantástico. Porque conta com o Messi, que é um pé na esquerda, que é o melhor do mundo hoje. que vem jogando demais. Mas também, ele é argentino. E tem outro jogador que é brasileiro, que é o Neymar, que está arrebentando. Que é um grande jogador. Que eu não dou palpite de quem é o melhor do mundo. Para mim, os dois dão um show. Mas vai se dar quem vai ser o melhor do mundo. O que vem ser a partida. Muito obrigado. Leonardo? Bom, eu só tenho a agradecer aqui a todos aí. Foi um belíssimo programa aí. Uma belíssima audiência. Começou zerado e hoje já está em 70% do Zimbop aí. Queremos agradecer a todos aí, a todos que nos assistiram. Agradecer aqui a Kelly, que chegou um pouco mais tarde. Agradecer ao pessoal que está em casa aí nos assistindo aí. E dizer que 2012 é o ano do Grêmio. Podem gravar isso que eu estou falando agora aí. E aí pessoal, vocês estão me vendo no YouTube aí agora. Ah, esse Lê é bobo, né? É, ele é bobo mesmo. Ele é abobado. 2012, 2013 é do Grêmio. Porque se não for, não foi. E eu vou dizer uma coisa. O Alexandre é demais! Obrigado, Alexandre. Eu quero falar duas coisas. Eu quero falar sobre o meu capop. Entendeu? Porque eu quero que ano que vem, a gente ainda tem um Grenal ainda do capop. Dia 17. Dia 17. Sábado é 17. Às 3h30 do Pazegão da tarde. O Grenal do capop do Pachon Rascada aqui em casa. E vai ter isso também. Nós já vamos ter o Richard, que vai fazer aniversário. Vamos comemorar. É. Tudo junto. Tudo junto e misturado. E eu quero falar assim ó. Capop, ano que vem, eu quero que se torne um grupo. Vamos lá. Virei, não é?